Após a sua chegada à região, o Governo Regional do Príncipe procedeu à abertura simbólica do contentor com o primeiro lote de 1.020 computadores, de um total de 4.000 que deverão chegar nos próximos tempos destinados a todos os estudantes da Ilha do Príncipe. Esses computadores serão de muita valia porque temos disciplinas em que exigem os computadores e nem todos os alunos têm capacidade de comprar um, nem todos têm finanças para comprar um computador. Então só temos a agradecer e é com muita satisfação que nós estamos a receber esses computadores. Estes equipamentos informáticos já devêm ainda a parceria entre o Governo Regional do Príncipe e os parceiros Millenium, Arroba Edu, Sustenável Education, a JP Group e a Intel. Queremos com este projeto, em primeiro lugar, não deixar ninguém para trás, preparar os nossos alunos para o futuro que o mundo vai enfrentar e ao mesmo tempo conseguir que os nossos alunos estejam na linha da frente no que toca ao domínio dos sistemas informáticos que é naturalmente um fenómeno que vai aumentar valor agregado ao nosso processo de educação. O projeto de inovação tecnológica vai contribuir para uma educação mais inclusiva, disruptiva e futurista e contribuir para preparar a população para os desafios de futuro, disse Filipe Nascimento. Vamos no Príncipe trabalhar um modelo de educação futurista, onde daqui a 5 ou 10 anos estaremos a colher os bons frutos, porque vamos preparar os nossos jovens para que no Príncipe possamos receber os investidores nas áreas altamente qualificadas e podermos prestar serviços no Príncipe para o mundo. Para isso vamos contar com todos. O governo prevê arrancar o próximo ano letivo já com a distribuição concluída, ou seja, o próximo ano letivo na região autónoma do Príncipe será de um computador, um aluno.